Por que né? Por que? Por que jogar jogo de terror? Vocês vivem pedindo pra eu jogar jogo de terror porque vocês gostam de ver eu tomando susto né mano? Então no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui The Mimic que foi o jogo mais votado do último vídeo que eu gravei sobre vídeos de terror pra eu poder jogar e tomar susto aqui. Bom, então vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo aqui. Assiste ele até o final pra você ficar por dentro de tudo, é claro. Bom, pra quem não me conhece, já é muito bem-vindo. Olá, eu sou o Waibugou, se você não é esquecido aqui no nosso canal, já se inscreve porque tem vídeo todos os dias. E é claro, bugadinho que é bugadinho já chega explodindo o botão desse like aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Bom galera, hoje estamos aqui no The Mimic porque foi um jogo que vocês sugeriram muito pra eu jogar, porque é um jogo de terror aí, vocês falaram que é um jogo assustador. Então eu resolvi jogar esse jogo aqui, vamos ver o que que acontece mano. Nossa, olha essas músicas, meu Deus do céu, olha essas músicas. Mano, eu já vou entrar aqui, vamos entrar numa sala aqui, eu vou entrar numa sala de quanto? Três pessoas ou quatro pessoas? Vamos ver se tem alguém me seguindo aqui, ó, tem umas pessoas me seguindo já. Vamos entrar na sala de cinco pessoas? Eu vou entrar na sala de cinco pessoas, vamos ver se alguém entra comigo. Entrou uma pessoa, entrou duas pessoas, três pessoas. Vamos, vamos, vem, 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 vem galera, vem, vem, vem mais pessoas, vem mais pessoas pra me ajudar, vem, não, não. Não, ninguém vai entrar, vem pra ajudar a gente a escapar. Ih, não veio, vamos só nós três mesmo. Ih, meus amigos. Bom, fomos teleportados para o capítulo um do The Mimic. Ai meu Deus do céu, por que que vocês pedem pra jogar jogo de terror, mano? Tá, capítulo um, vamos ver aqui o que que vai contar. Aperte F para usar a lanterna e shift para correr. Esse game tem flashes de luz. Ai, eu não consegui ler, foi muito rápido. Oi, meus amigos. O que que é isso aqui, isso aqui? Tá, vamos lá. La quinta. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei o que eu tenho que fazer. O que que eu tenho que fazer? Meu Deus. A minha bateria vai acabando? Na lanterna? Ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Que susto! Por que que você... Ah, você tá correndo com shift, boa. Vamos usar aqui. O que que... Mano, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo aqui? Eita, aqui tá aberto. Tá, o objetivo... Encontre a chave perto da piscina na entrada do ginásio. Você tem que encontrar... Você tem que seguir as pegadas. Beleza, vamos seguir as pegadas, então. Tá, no ginásio, seguindo pela direita, tem a... Ai, meu Deus do céu. Por que que vocês me pedem pra jogar esses jogos? Mano do céu. Ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Vamos correr um pouquinho. Vai, 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 vai. Ué? Ué? Cadê? Oxi. Ai, meu Deus. Que isso? Que isso? Ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Sai daqui. Corre. Ai. Ai, vamos, 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 vamos. Ai, você tá de brincadeira. Não, ai vocês tão me trolando. Que... Esse tem um barulho de porta. Ai, pega a chave, pega a chave, pega a chave, pega a chave, pega a chave. Ai, minha Nossa Senhora, corre, corre, corre. Corre, meu Deus, corre, meu Deus, corre, meu Deus, corre, meu Deus, corre, meu Deus. E eu... Ai, eu não li o que tava escrito. Eu não li o que tava escrito. Eu... Mentira que eu não posso passar pelo lado dali, mano. Eu achei a chave, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu vou ter que voltar pra cá, velho. Não. A minha lanterna, ela continua acesa? Continua, né? Ou ela tá acabando a força? Eu acho que ela tá acabando a força, a impressão minha. Ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Mano, o que que vocês tão abrindo? Eu tô estudando um monte de chave abrindo um monte de coisa. Cadê? Aqui. Ai, que susto! Eu tô com a chave, onde que eu tenho que levar? O que é isso? Tem uma... Bora, bora, bora. Tem uma árvore no meio da... Você sabe onde que eu tenho que colocar a chave? Ai, eu parei de correr. Pera, me espera, por favor. Tá, eu encontrei a chave. Você precisa encontrar o basement. Vai com calma, moço. Ai, minha Nossa Senhora da bicicleta. Aonde ele foi, velho? Ai, ali. O basement. Tá, o que que é isso? Tá, muito bonito. Mas o que uma... Uma... Uma Sakura... Uma árvore de Sakura tá fazendo aqui? Sakura ou Sakura? Minha Nossa Senhora. O que que é isso aqui, mano? É um... Onde que é o basement? O moço, me ajuda. Ixi. O que que é? Tem que ir pra cá? Não. Ai, meu Deus do céu. Vai. Tá, tem que estar no banheiro. Ih, achei. Ai, meu Deus. Ela gosta de fazer mímica com eles? Be... Calciums. Be calciums? Seja cuidadoso. Não deixe... Deceived? O que que é deceived, velho? Turn me back now before it's too late. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ela tá... Ela tá lá dentro do coiso, mano. Ela tá dentro do co... Nossa, ela tá... Ih, ó. Tão de mochila aqui, mano. Vamos pegar umas mochilas aqui pra nós? Tá, vocês já... Vocês já abriram tudo? You should have in the room for a key. Tá, eu tenho que encontrar uma chave. Achei a chave aqui. Peguei a chave 2. Vocês já usaram a chave 1? Aonde que a gente tem que ir? Nossa Senhora. Deixa eu ver. Eu peguei já a chave. Tem um trompete. Ah, é que é aula de música. Beleza. Vamos. Aonde que a gente tem que ir, moço? Aonde que a gente tem que ir? Ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Aonde que a gente tem que ir? O que que tem aqui dentro? Hey, if... Se você está lendo isso, eu não sou... Que? Lovers. If... Mano, eu não consigo ler. Essa letra é muito ruim. Before you came to the contact... Before you came to the contact... Be careful. Whatever you don't... Que? Go. Não vá ao subsolo. As outras chaves estão do outro lado da sala. Tá? Aquela que a gente pegou. Tá. Vê que isso... Ou as... Normal. A chave não é normal. Ela está amaldiçoada. Se você quiser ir aqui... Não prometo que você irá voltar. Ah, beleza. Vamos aí. Está de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, minha Nossa Senhora. Ah, você já abriu. Você já abriu tudo. Você já abriu todas... Ué? Acabou? Ué? Acabou? Calma aí. Esse é o capítulo 1? A gente já fez o capítulo 1? Não. Calma aí. Oh, minha Nossa Senhora. O que é isso? Oxi. O que é isso, mano? Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Estou te seguindo. O que é isso, mano? A gente está no esgoto? Moço, calma aí. Não some. Ixi, está ficando vermelho. Ai, meu Deus. Vai na frente. Vai na frente. O que é que você parou? Eu vou passar na frente. Deixa que eu vou na frente. Pode deixar. Pode deixar. Deixa comigo. Ai! Que susto. Cadê ele? Por que que apagou a minha... Por que que apagou a minha lanterna? Vai, vai, vai. Que que é isso? Meu Deus do céu. Onde que a gente está? Minha Nossa Senhora. Que que é isso, mano? Vamos na moral. Na moralzinha. Ai, meu Deus. Que que é isso? Nós estamos numa... Cadê ele, mano? Cadê o carinha que estava comigo? Eu estou escutando barulho, velho. Nossa, eu estou escutando barulho, mano. O pior é que eu estou correndo. E aí acaba a minha estamina de eu poder correr. Corre, 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 corre. Por que que você quer deixar eu ir na frente? Quem é que está ali na frente? Que isso? Tem um cara aqui. Tem um cara aqui já. Vamos entrar. Ixi, calma aí. Eu tenho que entrar aqui, ó. Eu tenho que entrar aqui. Pegar a chave ali. E depois, tá. Será que eles já abriram? Esse cara aqui já deve saber por onde ir. Não. Tá, pra cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem alguém atrás de mim. Tem alguém atrás de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem alguém atrás de mim. Tem alguém atrás de mim. Ai. Eu não vou olhar pra trás. A chave é pra estar aqui nessa sala. Que susto! Que susto, meu Deus do céu. Cadê? Eu tô perdido. Calma. Deixa eu ver mais uma vez. Ó, a gente vai entrar. E vai reto. Até o final. Beleza. Aí, chegou no final. A gente vai passar a primeira esquerda. Segunda esquerda. Terceira direita. Ai, beleza. Ou... Tá. Vamos ver. Ó, vai reto. Vai reto. Vira a terceira esquerda. E vai até o final. Beleza. Vamos lá. Vai. Passou aqui. Passou aqui. Vai até o final. Ué. Já errei. Não é pra cá. É pra cá. Aqui, ó. Passou a primeira. A segunda. Ai! Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Calma. Será que ela saiu daqui? Saiu. Ele deu a vida pra gente. Ele deu a vida por nós. Vamos. A gente vai entrar aqui. Aí, agora a gente tem que andar até aqui essa sala. E era pra estar aqui. Não. É na terceira. É na terceira. Calma. É pra estar aqui. É pra estar aqui. Aqui. Boa. Achamos. Achamos. A chave. Pegamos a chave. Tá. Agora a gente tem que voltar. Vamos voltar. Volta pra cá. Uma. Duas. Três. Voltamos. Pelo corredor. Esse é o corredor? Calma. Ai, não. Eu entrei errado. Ai, minha nossa senhora. Calma, calma, calma. Calma. Nossa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Nossa senhora. Não, 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 não. Não. Ai, tô preso. Ai. Não. Ai, minha nossa senhora. Nossa, eu tô suando frio. Ai, não. Eu tô preso no labirinto, galera. E agora? Ai, ela vai me pegar. Muita calma nessa hora. Ai. Calma. 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 Nossa senhora, meu coração. Meu coração. Eu não gosto de jogar esse jogo. Ai, meu coração. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Que medo que eu tô. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu jogue algum outro jogo de terror, deixa aí nos comentários, beleza? Agora eu vou tomar uma água com açúcar pra poder me acalmar. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui e já deixaram seu like aqui pra estar pensando mais dois vídeos de Roblox, vai lá e acho que eles são bem legais, beleza? É isso. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou!